Aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação ao vivo de romance de literatura de cordel pra você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui o romance do autor Manuel Dalmeida Filho, o milagre do amor deste genial poeta da literatura de cordel, deste gênio da literatura de cordel, que é o autor Manuel Dalmeida Filho. Além do romance do autor Manuel Dalmeida Filho, nós também vamos ler aqui outros romances de literatura de cordel. O do Manuel Dalmeida Filho é apenas um dos romances que nós vamos ler aqui nessa noite. Tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui ao vivo! Nós estamos aqui ao vivo, diretor do canal Imagens do Sertão. Eu já tinha iniciado essa transmissão aqui, tive um problema com a transmissão, precisei encerrar a transmissão. Eu não estava ouvindo o meu próprio som, entendeu? Vocês me ouviam, mas eu não ouvia. Então eu vou pedir a você, meu amigo, minha amiga, que você deixe aí o seu like, que você deixe aí o seu joinha. Nós vamos gravar hoje aqui o romance O Milagre do Amor, do autor Manuel Dalmeida Filho. Deixe aí o seu like, deixe aí o seu joinha, porque isso é muito importante. O Anônimo Brasil, que é o Agnaldo, a Nisse Cunha e a Maria de Jesus, já estão comigo aqui no chat. Muito obrigado aí a cada um de vocês. Meus amigos, é um prazer enorme estar com vocês. Hoje, 21 de abril de 2022. Hoje é o feriado nacional de Tiradentes, não é verdade? Nós estamos aqui para mais uma gravação de romance de literatura de Cordel. É um prazer enorme ter cada um de vocês. Como essa imagem que está aí fala, essa imagem aqui fala, a leitura ao vivo é diferente da leitura normal dos Cordéis aqui no canal. A gravação ao vivo é diferente das gravações normais do canal. Se você estiver assistindo esse vídeo em outro momento, vamos supor que esse vídeo aqui está ao vivo agora, 19 horas e 16 minutos. Mas aí, vamos supor que a pessoa vai assistir esse vídeo aqui em outro momento, tá bom? Aí ela vai achar estranho, porque a gente fica aqui conversando antes de gravar o Cordel. Por que que não vai logo para o começo do Cordel? Porque aqui é ao vivo, gente. Eu peço a compreensão de vocês. Aqui é ao vivo, tá bom? Eu falo isso porque tem muita gente que depois reclama nos comentários. Fala assim, João, está demorando muito. Por isso que eu estou explicando, meu amado e meu querido seguidor, por isso que eu estou explicando para você. A nossa gravação ao vivo, ela é diferente das gravações normais do canal. Mas você pode avançar o vídeo. Você pode pular o vídeo para frente, aí uns 10 minutos, que aí você vai pular essa parte aqui de cumprimentos e abraços. Eu peço a cada um de vocês que deixe aí o seu like, que deixe aí o seu joinha, que deixe aí o seu gostei. Porque tudo isso, pessoal, é muito importante aqui para o canal Imagens do Sertão Literatura de Cordel. Entrou na live? Clica no botão do joinha, clica no botão do gostei. Dentro de poucos minutos, nós vamos começar aqui a gravação do romance. O Milagre do Amor, do autor Manuel do Ameida Filho. É um romance extraordinário, é um romance muito bom. O Paulo Veras está comigo, né, Paulo Veras? Paulo Veras está aí comigo. Uma excelente noite para você, meu amigo. O Anônimo Brasil está comigo. A Nisse Cunha, a Maria de Jesus. É, o meu amigo Paulo Veras está aí comigo. Um grande, grande abraço aí para cada um de vocês. Meu povo, nós estamos ao vivo, direto do canal. Quem puder pegar o link da transmissão e jogar lá no canal. Estou jogando lá agora, tá? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, direto do canal Imagens do Sertão Literatura de Cordel. Estamos ao vivo, beleza? Conto aí com a presença de cada um de vocês. Cada um de vocês é muito especial aqui para o canal Imagens do Sertão. Pessoal voltando, pessoal que estava na outra transmissão. Vai um abraço, claro, para a neta da Nisse Cunha, a nossa querida e amada Valentina. Vai aí, Valentina. Você está me ouvindo, Valentina? Vai aí um grande, um grande abraço para você. A Iranete Chaves Brito está aí comigo. Eu vou perguntar, pessoal, se vocês estão me ouvindo bem, tá? Todo mundo está me ouvindo bem. Todo mundo, todo mundo está ouvindo aí. Não está aquele som chato, aquele som estourado. Está todo mundo ouvindo bem? Então, beleza. Estamos ao vivo aí, direto do canal Imagens do Sertão. E vamos para a gravação do romance O Milagre do Amor do autor Manuel Dalmeida Filho. Todo mundo conhece este romance, pessoal? O Milagre do Amor do autor Manuel Dalmeida Filho. Está aí o nosso Pix, caso você queira e possa contribuir com o nosso canal. É o jcespindola, arroba, é no jcespindola, arroba, gmail.com. É o nosso e-mail, jcespindola, arroba, gmail.com. Eu agradeço muito aí a cada um de vocês. Meus queridos, meus queridos seguidores. Tereza Gomes, nós já vamos começar aqui dentro de pouquíssimos minutos, tá? A gravação do romance. Então, Tereza Gomes, eu estava justamente explicando isso. A primeira transmissão, eu tirei a primeira transmissão, tá bom? Eu tirei a primeira transmissão porque eu estava sem áudio, tá bom? Eu estava sem o áudio. Vocês estavam me ouvindo, mas eu não estava me ouvindo. Quer dizer, eu estava sem o meu retorno aqui. Fica muito difícil de fazer a live sem o retorno, beleza? Tudo bem? Francisco Pereira, a donzela Theodora, está gravada aqui no canal. Beleza, meu amigo? Francisco Pereira. Deixa eu ver o pessoal aqui, que eu ainda não tinha cumprimentado. A Nisse Cunha, eu já tinha cumprimentado com a Valentina. O Moacir Juno Ribeiro, direto da Ilha do Amor. A Iranete Chaves Brito falou que o áudio está ótimo. O Paulo Veras está me ouvindo. A Tereza Gomes falou boa noite a todos e me atrapalhei, foi isso que eu expliquei. Francisco Pereira, a donzela Theodora, sim. A donzela Theodora está gravada no canal. Eu acho também que está gravada aqui, a filha da donzela Theodora, também está gravada. Carla Silva, minha grande amiga Carla Silva, uma excelente noite para você. Cara Melita Farias, também aqui presente comigo. Todo mundo me ouvindo 100%, pessoal. Porque dentro de dois minutos nós vamos começar a transmissão. Aqui é só para ver se está tudo ok. Está tudo perfeito? Dois minutinhos, se estiver tudo ok. Vocês estão vendo essa tela aqui, não estão? Onde tem a capa do romance de Cordel aqui, olha. O Milagre do Amor. Eu estou riscando aqui de vermelho. Vou fazer aqui um quadrado de verde. Todo mundo está vendo essa página que eu risquei de vermelho e fiz um quadrado verde aí. Todo mundo está vendo, meus amigos. Porque se todo mundo estiver vendo, nós estamos prestes aí. Iranete. É que está escrito Iranete aí, não está, Iranete? Não entendi. Iranete Chaves Brito pediu para corrigir o nome. Iranete, me explica aí como é o seu nome certinho, Iranete. Que eu corrijo com todo prazer. Viu? Está bom? Todo mundo aí está vendo. Newton Souza está comigo aí. Pessoal, então vamos lá. Falta um minuto para começar a transmissão. Está tudo ok, pessoal. A dona Josefa Vieira. Ah, é verdade. Eu esqueci, eu esqueci. Eu esqueci que é o Iranete. Eu esqueci, eu esqueci, eu esqueci. Pessoal, é o Iranete. E sabe o que que é? Eu confundo com o nome da minha mãe. O nome da minha mãe é Iraneide. Iraneide. Iraneide é o nome da minha mãe. Eu peço um milhão de desculpas, o meu amigo Iranete. Vai entender aqui o meu lado, não vai, meu amigo? Eu peço desculpas pra você, porque o nome da minha mãe é Iraneide. E é A-Iranete. Então parece muito, eu sempre confundo com A-Iranete. Eu peço um milhão de desculpas pro meu amigo Iranete. É o Iranete. Peço um milhão de desculpas. Ele tá rindo ali, levou na esportiva. Agradeço aí do fundo do coração. Quem não deixou o like, pessoal? Quem não deixou o like? Pessoal, tá faltando like, meu povo. Não esqueça do like, não. O like ajuda aqui o seu companheiro. Não esqueça do like, não. Então clica no like aí. Sério, pessoa, muito boa noite. Pessoal, clica aí no like, meus amigos. Você não sabe o quanto isso ajuda aqui o seu amigo. Ajuda eu aí, meu querido. Clica no like aí. Clica aí. Vamos subir esse like, ó. 19 pessoas. 19 pessoas assistindo. Apenas 11 likes. Esses 8 likes, aonde eles estão, gente? Clica no like aí, pelo amor de Deus. Ajuda o nosso canal aí. Compartilha o canal. Manda pra aquelas pessoas que você sabe que gostam de literatura de cordel. Inscreva-se no nosso segundo canal de literatura de cordel, que é o nosso canal Imagens do Sertão Secundário. Mas não confunda o nosso canal com os canais fake que tá aparecendo aí, pessoal. Estão pegando os meus vídeos com a minha voz, com a minha voz, e estão colocando em outros canais aí que não é o meu canal. Cuidado, 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 cuidado com isso. Tá bom? Muito cuidado com esses canais que estão fazendo isso aí, pessoal. Muito cuidado, tá bom? Esse canal que tá por aí, dois canais que tá por aí, estão baixando os meus vídeos e estão colocando a minha voz lá sem minha autorização. Cuidado, pessoal. Esses canais não são meus. Eu tenho dois canais de cordel. Um é esse aqui que eu tô falando com vocês. O outro é esse aqui que eu sempre peço pra vocês se inscreverem. O canal Imagens do Sertão 2. Esse canal aqui é meu, ó. Pode se inscrever nesse canal aqui que ele é meu, esse aqui. Se inscreve lá, se inscreve lá, esse aqui, ó. Agora os outros aí não são meus. Beleza? Então vamos lá, então. Vamos lá. Já... Marina Maria! Excelente noite pra você, minha querida amiga. Paulo Veras. José Faviera. Excelente noite. Marina Lima Machado. Ô, Marina Lima Machado. Excelente noite pra você. Ô, milagre do amor do autor Manuel da Almeida Filho. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho da fonte. Há dramas em nosso mundo que nos deixam sem ação para um julgamento certo que haja convicção ainda que o culpado seja um assassino ou ladrão. Vou ler de novo. O milagre do amor Manuel da Almeida Filho. Há dramas em nosso mundo que nos deixam sem ação para um julgamento certo que haja convicção ainda que o culpado seja um assassino ou ladrão. Isso porque já não temos esse poder otorgado de julgar quem quer que seja estando certo ou errado. Somente Deus é quem pode julgar um indiciado. Porque vemos muitas vezes um homicida ou ladrão passar duro os sofrimentos e com resignação depois de anos tornar-se um verdadeiro cristão. Outras vezes um pacato todo mundo considera vive uma vida feliz mas quando ninguém espera cai num abismo e se torna uma verdadeira fera. Por essas e outras vamos contar para o bom leitor um drama de sofrimento ódio luta e dissabor aonde um rapaz foi salvo pelo milagre do amor. Umbelina dos prazeres era uma pobre mendiga que vivia só no mundo sem ouvir a voz amiga de uma pessoa que desse alívio a sua fadiga. Porque a pobre Umbelina morava numa choupana desmantelada caindo numa vida desumana pedia pedia de porta em porta sete dias na semana. Pois bem foi nesse casebre que o menino apareceu alvo bonito e nutrido ninguém sabe onde nasceu quem trouxe de madrugada deixou na porta e correu. Pela manhã Umbelina ouviu da criança o choro foi olhar e quando viu pensou achar um tesouro teve uma alegria como quem acha um saco de ouro. Com o menino nos braços Umbelina sem tardança mostrando o recém-nascido correu toda a vizinhança muitas pessoas pediram para adotar a criança. Mas a mendiga dizia um milagre aconteceu como nunca tive um filho Jesus agora me deu este sublime presente quem vai criá-lo sou eu. Embora com muita pena os vizinhos concordaram porém sabendo a pobreza da mendiga auxiliaram com coisas para a criança e o mocambo consertaram. Festiva como o palácio tornou-se a pobre choupana ficou cheia de presentes e durante uma semana Umbelina recebeu presentes da gente humana. A mendiga convidou um seu vizinho casado para que com a esposa fizessem o batizado na igrejinha da vila batizou-se o enjeitado. O padrinho um carroceiro chamado Pedro Quintino botou no seu afilhado o nome de Celestino pensando o nome atrair a proteção do divino. A mulher do carroceiro a madrinha do enjeitado ficou muito satisfeita com seu novo afilhado até mesmo entre os três filhos ele era o mais estimado. Querido da vizinhança Celestino ia crescendo com o ano andava tudo bonito que só se vendo porque o que lhe faltava o povo vinha trazendo mesmo porque a mendiga só pensava em Celestino não pedia mais esmolas para tratar do menino tudo lhe chegava as mãos como bênção do divino. Os vizinhos ajudavam para que nada faltasse ao Celestino enjeitado e a velha não mendigasse isso tudo para que o menino não chorasse. Estamos ao vivo vamos lá! Maria de Jesus Terezinha Telles Milton Souza Sebastião João Marina Lima Machado Terezinha Telles um abraço para todos vocês 20 pessoas assistindo 18 likes está faltando 2 likes aí meu povo porém quando o Celestino os 6 anos completou o destino armou um laço e ao enjeitado laçou a estrada dolorosa foi aí que começou pois um Belina a mendiga nesse tempo adoeceu tomou diversos remédios porém nenhum lhe valeu entre lamentos e choros da vizinhança morreu foi Celestino levado para a casa do padrinho onde mudou de repente como da água para o vinho porque lá ninguém lhe dava o necessário carinho em vista disso tornou-se mau humorado e bregão com os filhos do padrinho dava murro e beliscão na hora que se zangava a ninguém dava atenção isso porque os meninos odiaram o enjeitado que do dia para a noite foi por todos desprezado viu-se dentro de um inferno cada vez mais revoltado até mesmo a vizinhança assistia aquela cena sem dar um voto a favor como quem não tinha pena foi quando a sorte despreza o mundo pois quando a sorte despreza o mundo todo condena mesmo assim foi a escola aprendeu abecedário aonde foi perseguido tudo lhe era contrário conseguiu com sacrifício fazer o curso primário Celestino parecia ter um destino mesquinho em vez da felicidade só lhe vinha o mau caminho pois quando não esperava lá morreu seu padrinho o pobre do carroceiro no minuto liquidou-se um caminhão esmagou a sua vida acabou-se com carroça burra e tudo nem a carga aproveitou-se a mulher do carroceiro sabendo o que aconteceu saiu de casa correndo como quem enlouqueceu caiu na frente de um carro atropelada morreu com a morte dos padrinhos Celestino foi marcado pelos meninos da casa de porta fora jogado posto na rua outra vez novamente abandonado não houve na vizinhança quem aparasse o menino porque havia um mistério na vida de Celestino escrito com mão de ferro no livro do seu destino nós estamos ao vivo Marina Lima Machado é mas só que aí Marina Lima estão pegando a minha voz a minha voz entendeu estão pegando os meus vídeos com a minha voz e estão colocando em outros canais e esses canais não são meus entendeu é aí que está o problema Antônio Camelo muito boa noite assim fugiu Celestino do meio dos seus rivais com 12 anos somente atirado aos vendavais foi cair numa quadrilha de pivetes marginais a quadrilha era treinada por um ladrão aleijado que não se lembrava mais quantas vezes tinha entrado na prisão e quantas surras no lomba havia levado assim aqueles pivetes recebiam a instrução do famoso mão de seda aquele velho ladrão a quem chamavam de pai fazendo a tapeação cada um era treinado numa especialidade de roubo para que não caísse em facilidade depois de passar a pronto agia a sua vontade depois dos diversos testes lances de toda maneira olho vivo rapidez sangue frio mão maneira Celestino foi formado em batedor de carteira quando um daqueles pivetes caia na ratoeira mão de seda como pai com a maior choradeira chegava a delegacia dizendo dessa maneira meu filho nunca fez isso só mesmo se foi forçado pela fome como vê eu sou um pobre aleijado que nada posso fazer tenha pena delegado pelo choro mão de seda não era reconhecido sempre e sempre o delegado pelo velho era envolvido penalizado cedia e o ladrão era atendido até que num certo dia acabou-se a maravilha um tira cara de pau não caiu nessa armadilha prendeu pai com filho e tudo desbaratou a quadrilha foi até ao esconderijo com pai e filho na frente lá prendeu-se quem encontrou não ficou inocente só escapou da cadeia quem na hora estava ausente Celestina ia chegando quando viu aleijado já na frente da polícia levando o tapa algemado escondeu-se numa esquina e não foi observado pensou consigo ninguém com a pelícia compete minha cara nunca foi caixa de guardar bufete nem meu lombo pode ser descanso de cacetete só com a roupa do couro dali mesmo foi embora quebrou beco virou rua em menos de meia hora dribou a polícia toda deixou tudo e caiu fora Celestino nesse tempo estava homem formado já com seus dezoito anos macio fino educado alto elegante e bonito pelas moças disputado continuou sua vida de batedor de carteira andou em várias cidades vivendo a sua maneira cada vez se aproximando da boca da ratoeira boa noite é isso aí aí pessoal eu só tenho dois cordéis só dois canais que são meus um é esse que eu estou gravando o cordel o outro é o imagens do sertão secundário fora esse não existe outro beleza chegava numa cidade iam logo investigá-lo eram dezenas de moças que buscavam namorá-lo em todo canto ele via uma jovem a vigiá-lo já não podia já não podia roubar tendo as mulheres mais belas no encalço a persegui-lo não podendo fugir delas caiu no liseu passando a odiar todas elas até que chegou o natal em vista da quebradeira Celestino disse hoje tenho de qualquer maneira para pagar as despesas de bater uma carteira percorreu a festa toda não teve uma ocasião com as moças no encalço na maior perseguição até que chegou a missa na hora da oração Celestino entrou no templo consigo mesmo pensando quando começar a missa com o padre celebrando vou aproveitar enquanto o povo estiver rezando assim pensou por enquanto foi entrando percebeu uma jovem lhe fitando todo o seu corpo tremeu como que a luz de uma vela no seu peito se acendeu a moça cravou-lhe os olhos com uma aparência de louca o rapaz quis reagir porém a força foi pouca seu coração dava pulos quase a sair pela boca Celestino se sentiu como que hipnotizado pelo ópio do amor totalmente envenenado daí em diante seria um ladrão apaixonado nervoso descontrolado sentindo uma tremedeira tentando fugir da moça sem atinar a maneira como encontrar um otário e bater uma carteira porém como precisava arranjar qualquer dinheiro dirigiu-se para a porta andando muito ligeiro na passagem pôs a mão no bolso de um fazendeiro vendo aqueles movimentos já lhe prestavam atenção várias pessoas que viram aquela rápida mão quando puxava a carteira gritaram pega o ladrão a moça também olhava viu tudo que aconteceu o povo movimentou-se Celestino não correu com a carteira na mão o delegado o prendeu levado a delegacia foi metido no xadrez Celestino lamentava pela besteira que fez que se viu atrás das grades foi essa primeira vez não tinha um só documento corrida sua bagagem nada havia de valor na maleta de viagem apenas roupas deu uso um jornal e uma passagem porém pegada em flagrante já não tinha salvação a polícia estava certa que o rapaz era ladrão e debaixo de conselhos arrancava a confissão enquanto isso acontecia aquela moça bonita que viu o rapaz no templo era chamada Rosita para assaltar Celestino preparava uma visita Rosita que era filha do prefeito da cidade fez um pedido a seu pai num gesto de piedade apesar do interesse não escondeu a verdade dizendo papai por Deus tenha dele compaixão também por necessidade Dimas tornou-se ladrão porém Jesus perdoou e lhe deu a salvação na cruz ele arrependeu-se e disse lembrando o juízo Senhor lembra-te de mim Jesus falou no sorriso tu hoje mesmo entrarás comigo no paraíso porém o prefeito disse minha filha o que é isto porque vem a mim fazer um pedido nunca visto nem esse ladrão é Dimas e nem eu sou Jesus Cristo Rosita disse meu pai ouça a voz do coração todos nós somos humanos sujeitos a perdição não há crime para Deus que não mereça o perdão todos somos pecadores dignos de piedade aquele rapaz precisa de perdão e caridade quero só a sua ordem para pô-lo em liberdade o velho disse Rosita se isso lhe satisfaz vá lá diga ao delegado para soltar o rapaz você está de maior deve saber o que faz Rosita saiu correndo quando chegou na prisão Celestino já estava na hora da confissão pronto para receber seis bolos em cada mão a moça chegou gritando não quero que toquem nele deu o recado do pai aproximou-se mais dele disse sai a todo mundo quero conversar com ele causou estupefação ninguém pôde se mexer o delegado surpreso nada podia fazer era uma ordem do chefe tinha que lhe obedecer apenas disse pois não você manda senhorita saiu chamando os soldados Celestino olhou Rosita pensou consigo o que quer essa moça tão bonita a moça também olhou mediu perfeitamente da cabeça até os pés sentiu-se como doente a beleza do rapaz ofuscava sua mente fitando para Rosita Celestino não falava a moça da mesma forma a garganta lhe engrossava fazia força porém o som da voz não passava só no esforço inaudito ela pôde perguntar por que não deixa essa vida por que não vai trabalhar por que responda por que você vive de roubar Celestino disse moça é porque não tive paz fui empurrado na lama no charco dos marginais aprendi a bater carteira não sei fazer nada mais ao nascer fui enjeitado na porta de uma velhinha que me deu enquanto viva tudo que na vida tinha porém morreu me deixando entregue a sorte mesquinha ficando só fui levado a casa de meus padrinhos lá recebi pontapés tapas em vez de carinhos humilhações impropérios até mesmo dos vizinhos Mardomio Pereira do Vale boa noite boa noite boa noite Edilene Ferreira excelente noite Silvia Maria Silvia muito boa noite minha amiga 25 pessoas assistindo pessoal 26 agora 23 likes tá faltando like pessoal isso corta o meu coração tá faltando like deixa o like aí pra ajudar o nosso canal deixa o like aí pra ajudar o nosso canal vamos lá assim mesmo consegui com o maior sacrifício fazer o curso primário que não me fez benefício pois o destino jogou-me na boca do precipício nesse tempo eu completava meus 12 anos contados no só dia meus padrinhos faleceram atropelados fiquei novamente só sem carinho sem cuidados os filhos dos meus padrinhos tinham a natureza crua não me quiseram com eles fiquei dormindo na rua tendo por camas calçadas e por cobertor a lua pedia de porta em porta ninguém me dava gasalho implorava todo mundo ninguém me arranjava um galho pequeno morrendo de fome sem encontrar um trabalho já caindo numa vala surgiu um velho aleijado suspendeu-me deu-me um pão lamentando meu estado dizendo venha comigo você está empregado dessa forma pela fome fui cair numa quadrilha éramos nove meninos aprendendo aquela trilha tudo de barriga cheia era uma maravilha cada um era instruído a roubar de uma maneira para não cair em cana praticava a vida inteira fui especializado só para bater carteira eis aí porque me acho completamente perdido não sei fazer outra coisa pelo que fui instruído vivo sem ter um descanso dia e noite perseguido Rosita disse pois bem é falso o que você diz você tem tudo na vida para vencer ser feliz Deus não põe ninguém no mundo para ser tão infeliz você é moço elegante não é um tipo qualquer tem muita saúde e força pode ser o que quiser sob as graças de Jesus o homem faz o que quer tome e leve este presente é um novo testamento onde achará lenitivo para qualquer sofrimento leia com fé examine medite todo momento um dia se resolver mudar de situação trabalhar viver honrado a sua disposição tem meu sangue e minha vida meu amor e meu coração estamos ao vivo direto do canal imagens do sertão literatura de cordel nunca mei nem fui amada nunca quis nem fui querida porém na sua presença agora estou convencida que cada pessoa ama somente uma vez na vida o moço emocionado ouvia aquela lição as palavras penetravam na sua compreensão como pontas de punhais varando seu coração enquanto a moça falava passava na mente dele que tudo que ela dizia acontecia com ele todas aquelas palavras estavam gravadas nele abatido envergonhado falar mais não conseguiu só fez receber o livro no gesto se despediu apanhou sua maleta pegou o trem e sumiu Rosita foi para casa passou a noite sonhando no sonho via no trem Celestino viajando acordou pela manhã aborrecida chorando e continuou assim desanimada tristonha sem ter gosto para nada aérea como quem sonha ou como quem se debate numa crise de vergonha na cidade os comentários eram de toda maneira diziam até que ela estava morrendo de roedeira por ser fã apaixonada do batedor de carteira ela não dizia nada não respondia a ninguém passou a vida a viver como se sentia bem vivendo só para si para Deus e um alguém assim Rosita vivia no seu mundo de ilusões de saudades esperanças de promessas orações sonhando com Celestino no reino de ficções enquanto Rosita passa por tamanho desatino sem ouvir nenhum conselho vamos seguir Celestino lutando para quebrar as cadeias do destino Celestino agora passa pela maior quebradeira parece desaprendido não tem mais a mão maneira tem medo de todo mundo não pode bater carteira quando vê uma bolsa cheia pensa ser uma serpente as palavras de Rosita passam pela sua mente como faíscas queimando o seu subconsciente na sua alucinação nas cidades que passava sempre saia fugido dos hotéis que se hospedava porque não tinha dinheiro assim não se demorava passava dias inteiros lendo o novo testamento vendo a vida de Jesus com todo o seu sofrimento enquanto lia Rosita passava em seu pensamento quanto mais quanto ele mais lia quanto quanto ele mais lia mais tinha vontade de ler porém o medo aumentava não sabia o que fazer não podia ver soldado que não quisesse correr quando tentava roubar para arranjar alimento por estar passando fome via pelo pensamento Rosita na sua frente com o novo testamento dessa forma muitos dias estava vivendo teso sem conseguir um tostão estava mesmo de peso foi bater uma carteira no mesmo instante foi preso recebeu muitos conselhos pelas mãos do carcereiro passou comendo borracha de dezembro a fevereiro sofrendo mais que um charuto nos dentes de um cachaceiro quando saiu da prisão pensava no seu destino na cadeia conheceu um assaltante assassino que vivia de matar e roubar desde menino dias depois se encontraram o assaltante ligeiro chamou o Celestino para assaltar um fazendeiro matá-lo e depois fazer a divisão do dinheiro Celestino respondeu Deus me livre dessa vida eu sou ladrão é verdade porém não sou homicida se bata alguma carteira mas deixe o dono com vida mesmo batendo carteira estou muito arrependido porque quem com ferro fere também com ferro é ferido assim afirma Jesus segundo o que tenho lido o assaltante lhe disse falando dessa maneira lendo o novo testamento você dá para ser freira procure logo um convento deixe de bater carteira assim dizendo partiu em busca do cais do porto para fazer o assalto o seu plano saiu torto levou três tiros no peito já foi encontrado morto Celestino foi olhá-lo já pensou consigo assim um desses tiros por certo tocaria para mim se eu tivesse aceito o convite teria chegado meu fim mesmo assim mesmo assim continuou batendo carteira alheia eram dois três dias solto quatro cinco na cadeia as mãos inchadas e o lombo não suportava mais peia Celestino refletia com todo esse sofrimento não conseguia afastar a moça do pensamento e nem deixava de ler o seu novo testamento Rosita todos os dias pedia a Deus que tocasse a alma de Celestino que ele se regenerasse para fazê-la feliz ao mais depressa voltasse o tempo que não espera rapidamente passou Rosita cai esperando Celestino não mandou nenhuma notícia até que a outra festa chegou era noite de Natal a festa do Deus Menino quando completava o ano que ela vira Celestino aquele moço bonito que lhe mudou o destino depois da missa Rosita voltou a casa chorando pensava ver Celestino na sua vista passando preso à frente da polícia todo amarrado apanhando todo o povo da cidade temia vendo ela aflita o que era que sofria aquela moça bonita porém ninguém penetrava no segredo de Rosita ninguém se lembrava mais do batedor de carteira que sem querer acendeu as brasas de uma lareira no coração de Rosita que virou uma fogueira enquanto Rosita sofre a dor da sua paixão naquele mesmo Natal Celestino em oração pede a Deus que me inspire para não ser mais ladrão nisso teve um pensamento se fosse negociar mas como arranjar dinheiro se deixasse de roubar somente Deus poderia o caminho lhe ensinar estava numa cidade numa pensão barateira a festa era uma beleza onde andou a noite inteira mas não se achou com coragem de bater uma carteira só voltou para a pensão quando viu o sol raiar não lhe saia da mente a fé de negociar trajou-se na melhor roupa saiu para passear logo na primeira esquina sentiu o corpo tremer numa casa de negócio seus olhos puderam ver uma placa que dizia negócio para vender seu coração apressado estalou dentro do peito como querendo dizer anda depressa sujeito enfrenta cria coragem o negócio será feito de lá o dono da casa já estava namorá-lo Celestino foi em frente o homem veio abraçá-lo dizendo esta casa é sua foi um milagre encontrá-lo eu faço qualquer negócio se o senhor vem decidido vou receber uma herança de um tio meu falecido se não chegar com três dias estará tudo perdido Celestino respondeu apesar de fazendeiro que sou estou passeando e não conduz o dinheiro além das minhas despesas com medo de pistoleiro não tem nada disse o homem eu confio no senhor o senhor assina as letras que tem o mesmo valor depois serão descontadas sem juros a meu favor se quiser está fechado aproveite a preferência vamos logo ao cartório assinar a transferência porque preciso hoje mesmo partir com toda a urgência 20 mil contos em terras era o valor da herança o homem disse rapaz tenha toda a confiança aguardo os seus pagamentos o banco faz a cobrança Celestino aceitou tudo comprou por 200 contos assinou os documentos acertou todos os pontos o homem levou as letras com as datas dos descontos foi tudo como num sonho cheio de variedade Celestino com as chaves voltou a realidade abriu a porta sem crer que aquilo fosse verdade quando foi entrando viu no estabelecimento fazendas e miudezas enchendo o compartimento joias e bijuterias completando o sortimento logo no dia seguinte Celestino começou como não sabia nada do negócio que comprou o empregado mais prático da casa ele conservou assim seguiu o dia a dia a freguesia chegando fazendo muito negócio o movimento aumentando as letras aparecendo Celestino as liquidando até que pagando a última o rapaz foi abraçado os bancos lhe abriram as portas o dia foi festejado o antigo dono veio dar-lhe um abraço apertado Celestino conseguiu carteira de identidade registro de nascimento como filho da cidade e título de eleitor ficou vivendo à vontade porém tinha um pesadelo martelando o pensamento a imagem de Rosita não o deixava o momento ele matava a saudade lendo o novo testamento até que não suportando o fogo que ele queimava a consciência porque o Natal se aproximava relembrando a cena que mais um ano completava pelo pensamento via aquela moça tão dela sentia que não podia nunca ser feliz sem ela resolveu ir até lá saber o destino dela partiu deixando o negócio entregue ao seu empregado chegou noite de Natal o lugar estava animado a festa movimentada o templo superlotado Celestino passeava vendo tudo diferente como podia encontrar no meio de tanta gente aquela moça que tinha o seu retrato na mente dois anos eram passados do encontro acontecido se aquela moça estivesse casada já com o marido estaria para sempre todo o seu sonho perdido a igreja iluminada estava muito bonita Celestino entrou olhando para a moçada catita em toda moça ele via o retrato de Roseta depois de uma busca imensa havia uma moça ajoelhada que de mãos postas rezava de cabeça levantada numa atitude sublime frente ao altar concentrada quando a moça levantou-se com todo o seu esplendor olhou para Celestino que afitava com calor quatro olhos se encontraram voando chispas de amor Celestino aproximou-se e olhou Roseta de frente a moça também mirou disse imediatamente se és quem estou pensando onde está o meu presente Celestino já não tinha mais dúvida aquela altura pôs a mão no bolso e disse para cumprir minha jura eis o novo testamento com a sua assinatura sou o que você queria honesto e trabalhador desde que você pediu só pensei no seu amor que me deu força e coragem para vencer o temor foi pela mão de Roseta Celestino conduzido até a casa do pai onde foi bem recebido já como negociante o rapaz fez o pedido o prefeito concordou o casório foi marcado com oito dias depois feliz foi realizado na igreja e no civil o contrato foi selado casados o rapaz disse o milagre aconteceu um batedor de carteira apaixonado morreu porém o negociante das cinzas dele nasceu foi um encontro que fez no Natal de Salvador uma moça apaixonada um ladrão trabalhador assim foi realizado o milagre do amor após partiu Celestino levando a sua consorte muito feliz porque tinha encontrado a luz da sorte iluminando o seu tino Deus criou no seu destino a fé que lhe fez um forte literatura de cordel imagens do sertão mais um romance extraordinário do grande poeta nordestino Manuel 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 da Almeida filho 37 pessoas assistindo 37 pessoas assistindo apenas pessoal 32 likes tá faltando like aí tá faltando like aqui vamos ter mais cordéis eu peço a você que não saia do canal eu peço a você que fique no canal porque nós teremos mais cordel agora deixa o seu like o seu like ajuda muito quando você deixa o seu like o YouTube entende que este vídeo aqui é bom e recomenda este vídeo para mais e mais pessoas quem está aí comigo que eu quero cumprimentá-lo deixa aí o seu like pessoal deixa aí o seu like aqui está não saia da live não saia da live nós teremos mais cordéis nessa noite aqui está o nosso pix que é o j6pindola arroba gmail.com meu povo tem aí dois canais publicando vídeos com a minha voz usando os vídeos que eu gravo aqui para vocês esses dois canais não são meus eu fiz aqui um vídeo explicando que esses canais não são meus eu peço a vocês que vocês não assistam lá sabe por quê porque vocês vão reconhecer a minha voz lá vocês vão falar assim ah mas é o João aqui pessoal o vídeo é meu o vídeo é meu a voz é minha mas o canal não é meu então cuidado tá bom cuidado tá bom a pessoa baixou o meu vídeo e está postando em outro canal aí pode você pensar a voz é do João o vídeo é do João o canal é do João e não é meu não é meu eu só tenho dois canais de cordel um dos canais é esse aqui que eu estou com vocês o outro canal é esse aqui o canal secundário esse aqui que eu peço todo dia para você se inscrever nele inclusive eu vou pedir aqui agora clica aqui nesse link se inscreve lá no nosso segundo canal esse aqui é meu esse aqui é meu agora o perigo sabe o que que é Newton Souza sabe o que que é o perigo é a pessoa ver o meu vídeo ouvir a minha voz e não prestar atenção aqui ó não prestar atenção aqui ó e achar que o canal é meu o canal que está lá não é meu cuidado pessoal cuidado tá cuidado mesmo beleza eu vou tomar aqui uma água nós vamos ficar aí alguns segundos sem som enquanto eu tomo aqui uma água e aí eu volto com vocês beleza só um instante meu povo só um instante eu vou Obrigado. 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 gravado aqui no canal, viu, pessoal? O valente cangaceiro Cascavel no canal. Quem conhece esse romance aí? O valente cangaceiro Cascavel. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, vamos ler. Ó, deixa eu falar rapidão aqui o nome do pessoal. Eu esqueci de falar aqui o nome do pessoal que estava comigo. Vamos lá. O Anônimo Brasil, Nilton Souza, Nisse Cunha e a Valentina, Maria de Jesus, Carmelita Farias, Antônio Camelo, Moacir, Júnior Ribeiro, Mariene Santos, Raila Teles, José Faviera, Dona José Faviera, muito obrigado pela presença, Sebastião João, Célio Pessoa. É isso aí. Esse foi o pessoal que falou comigo. A Terezinha Teles também falou aí que está aqui comigo. Muito obrigado. Então, vamos lá. A Milton Antônio. Boa noite. Vamos lá, pessoal. O valente Cascavel do Sertão Alagoano. Esse cordel está gravado aqui no nosso canal. Eu gravei esse cordel no ano passado. Acho que foi em dezembro do ano passado, se eu não me engano. Ele é do autor Manuel Caboclo e Silva. Eu vou contar até três só para o meu filho achar o ponto de edição. Um, dois, três. Literatura de Cordel Imagens do Sertão aqui, João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de literatura de Cordel para você. Nós estamos aqui ao vivo no feriado, no feriado do dia 21 de 4 de 2022. Vamos gravar aqui o romance do autor Manuel Caboclo e Silva, o valente Cascavel do Sertão Alagoano. Hoje nós estamos gravando esse cordel ao vivo. Depois esse cordel vai ser editado e vai ser postado aqui no canal de forma individual. Estamos aqui ao vivo e vamos que vamos Maradonio Pereira do Vale. Muito boa noite. Vamos lá, vamos lá, meu povo. Aqui. Tem gente que gosta muito das belezas do sertão, das festas de vaquejada, corridas de apartação. Já outros dão uma banda por um cabra valentão. Antigamente viveu um sujeito valentão, perverso de fazer medo, malvado de profissão. Tinha mais crimes na terra do que pedra no sertão. Tinha genho de pantera, as bravuras de um leão, um cascavel assanhado, tinha mais educação. No peito tinha a patente de criminoso e ladrão. Seu nome era cincinato e por cascavel chamado, no dia que se danava, trazia tudo assombrado. Quando entrava na cidade, dava logo um feriado. Na sua vida perversa, nada tinha de segredo, morava no município da cidade de Penedo, no estado de Alagoas, na fazenda do Lagedo. Insultava todo mundo, fazia grande destroço, agarrando um valentão, torcia logo o pescoço, depois se montava nele, quebrava osso por osso. Não havia quem lutasse com esta fera assanhada, se alguém lhe desse bom dia, estava feita zoada, se o negro era bom no soco, muito mais na cabeçada. Esta fera insolente era pior do que o cão, matava qualquer pessoa, sem nenhuma compaixão, cortava logo a orelha, pendurava no cordão, e guardava com cuidado a orelha do freguês, para ficar por lembrança dos crimes que ele fez, para não perder a soma dos que matava por mês. Chegou ele um certo dia, na fazenda do Simão, do fazendeiro mais rico que tinha na região, o homem mais respeitado, na fama de valentão. Deu meia dúzia de tiros na porteira da fazenda, assombrando todo mundo, com esta cena estupenda, foi dizendo, hoje aqui, não vejo quem se defenda. Gritou para o fazendeiro, daqui não corre ninguém, sou mais veloz que o vento, mais pesado do que trem, quando entro numa briga, valente não me detém. O fazendeiro respondeu, mas que moleque atrevido, sujeito viu sem vergonha, que descarado lambido, tu hoje fica sabendo, que encontrarte marido. E não findou a palavra, foi pelo negro agarrado, rolando os dois pelo chão, um no outro aberturado, logo o patuado negro ficou todo esfarrapado. Quando o cascavel deu fé, que o patuar se quebrou, avançou como uma fera, um grande soco mandou, recebeu outro na cara, que a venta destampou. O negro avançou de novo, mandou outro bufetão, o fazendeiro abaixou-se, o negro deu-lhe um trancão, já estava desconfiado, que perdia na questão. Bateram de mãos as armas, no meio do fumaceiro, se um era violento, o outro era mais ligeiro, nisso o negro foi dizendo, te preparas, fazendeiro. Naquela luta tremenda, o mundo escureceu, brigaram mais de uma hora, cascavel foi quem venceu, depois da luta gritou, o mandão aqui sou eu, pendurou o fazendeiro, estrepado pela goela, sangrou a dona da casa, carregou a filha dela, saiu de estrada fora, pior que a febre amarela. Adiante o desordeiro, encontrou um cidadão, meteu-lhe o punhal no peito, arrancou-lhe o coração, salgou para tirar gosto de cachaça com limão. Passou no pé de um serrote, arrodeando o oiteiro, mais adiante ele entrou por dentro do tabuleiro, em procura da fazenda do coronel João Vaqueiro, nas sombras de um arvoredo, as margens do Murici, arriou a sua tenda para descansar ali, por achar o lugar bom, disse vou dormir aqui. Às quatro horas da tarde, avistou a força horrenda, que vinha se aproximando lá das bandas da fazenda, consigo mesmo pensou, esta agora é de encomenda, se encostou no pé da árvore, quando a polícia chegou, lhe deram voz de prisão, Cascavel não se entregou, e naquela mesma hora, grande luta começou, eram quarenta soldados, um chefe e um capataz, avançaram para o negro, pior do que satanás, o negro mandou o ferro, com seu instinto voraz, pegou logo o capataz, deu-lhe um estouro no chão, torceu o pescoço do outro, nessa mesma ocasião, deu um tiro bem na testa, do chefe do batalhão, brigava de todo jeito, este monstro endiabrado, rasgava bofe de gente, com seu punhal afiado, depois lambia o punhal, para se lembrar do finado, bordeão rasgava outro, brigando desassombrado, furava bucho de gente, jogava as tripas de lado, e bebia sangue quente, quando sangrava o soldado, dos 40 homens que tinha no gatilho da espingarda, seguiram uns pela frente, e outros na retaguarda, e um soldado escondido, atirando de granada, no meio daquela luta, os galhos de pau caindo, soldados caindo mortos, o sangue no chão cobrindo, o negrão deu logo fora, pelo mato se sumindo, no meio da grande luta, foi embora o desordeiro, os soldados o perseguiram, mas não acharam o roteiro, parece que se encantou, no meio do tabuleiro, o povo lá do sertão, tinham todos se mudado, deixando casa e fazenda, em busca de outro estado, com medo do cascavel, perigoso e desgraçado, outro dia esse bandido, chegou em outra cidade, matou logo três pessoas, com grande perversidade, deu uns tiros pelas portas, insultando a autoridade, logo chegou a polícia, para cumprir o dever, lhe deram voz de prisão, ele não quis atender, abriu fogo na polícia, ninguém conseguiu prender, nessa hora o cascavel, nem perguntou o que havia, meteu-se no meio da luta, com a maior tirania, dizendo é duro por duro, soldado não tem valia, emburacou pela feira, quebrando tudo que tinha, os soldados acompanharam pela feira da farinha, num tiroteio cerrado, formaram fogo da linha, meus amigos estamos ao vivo, 37 likes, será que alguém pode deixar mais um like aí, meu povo tá fraco de like, tá fraco de like, tá fraco de like, viu, vamos deixar o like aí, para ajudar o nosso canal, deixa aí o like meu povo, o negrão brigava as soltas como quem perde o conceito, quebrando mesa e balcão, levando tudo direito, vem uma bala arrancar a oração do seu peito, o negro aí conheceu que a luta estava ruim, pois não podia brigar sem oração do bom fim, meteu-se por um esgoto da usina do jardim, ficou todo enlameado, pior do que o satanás, tocou fogo na usina e matou lá um rapaz e logo se escapuliu pelas portas de detrás, aquele monstro esquisito, a vida continuava, matando gente roubando o que na vista encontrava e as moças mais bonitas o infeliz carregava, no estado de Alagoas, chegou em outra fazenda, falou para o fazendeiro, dizendo amigo, se renda, quero levar sua filha, aquela mimosa prenda, o velho disse bandido, você agora encontrou, a descarga deste rifle, é a moça que te dou e manobrou a alavanca no cangaceiro atirou, mas o monstro se livrou, na mesma ocasião, partiu para o fazendeiro, derrubou ele no chão, inquiriu todo de cordas e amarrou no morão, tirou a roupa da velha, tocou fogo na calçada e entrou de casa dentro, naquela hora assustada e para o quarto da moça, o negrão tomou chegada, deixemos aqui o negro fazendo a perversidade para falar no rapaz de 20 anos de idade, educado e elegante, de boa capacidade, um dia disse a seus pais que muito se interessava de conhecer o Brasil, a terra que tanto amava, mas seu pai logo lhe disse que nisto não concordava, de tanto o rapaz despedir, o pai lhe deu permissão, Armando seguiu viagem nessa mesma ocasião, despediu-se de seus pais, deixando o vasto sertão, deixou ele a Paraíba, atravessou outro estado, numa fazenda que tinha, trabalhou como empregado e lá passou quase um ano trabalhando alugado, depois dessa temporada as suas contas pediu, muito calmo e educado, do patrão se despediu para o sul de Alagoas, a viagem prosseguiu, montado em seu cavalo, forte, gordo e arreado, um rifle e uma cartucheira e um punhal ao seu lado, o sertão naquele tempo era esmo e intransitado, Armando era um moço nobre que nunca insultou ninguém, respeitava todo mundo, todos lhe queriam bem e no manejo das armas sabia brigar também, deixamos aqui Armando naquele sertão tirano, vamos tratar do bandido o cascavel desumano na fazenda São José no sertão alagoano, o negro dentro da casa feito um lobo carniceiro queimando tudo que tinha na casa do fazendeiro a velha corria nua com maior desespero, a moça correu também e o malvado agarrando ela pedia socorro o bandido a sustentando naquele mesmo momento que Armando foi chegando saltou do cavalo abaixo e entrou logo na casa dizendo para o bandido você hoje se arrasa solte a moça desordeiro foi logo mandando brasa eram dois touros na luta que o fumaceiro cobria atiravam por tabela que nenhum nem outro corria quando pisavam no chão a casa estremecia Armando disse negrão aqui é duro por duro segura as armas na mão e vamos para o apuro quem for mole vai ficar dormindo no pé do muro os dois lutando agarrados quebraram camicadeira arrebentaram o fogão derrubaram a prateleira o resto já se queimava ardendo numa fogueira saltaram para o terreiro quebraram o curral que tinha arrodearam a casa entraram pela cozinha o negro se viu estreito entrou pela camarinha voltaram para o salão ali o rapaz gritou negro agora te prepara que tua hora chegou os dois ali se agarraram e a briga continuou e o patuado negrão já tinha virado um facho armando fez o manejo e deu-lhe um tiro por baixo o negrão se balançou e a bala cortou-lhe o cacho o negro aí se acabou foi este o destino seu armando tirou-lhe o couro em uma pedra estendeu a carne deste bandido nem o urubu comeu o negrão perdeu a vida o fazendeiro escapou armando em pouco tempo com Helena se casou foi bom filho bom esposo muito rico terminou literatura de cordel imagens do sertão aqui a história do valente cascavel do sertão alagoano que na verdade mais valente do que ele era o armando era o armando que tirou a valentia dele né e salvou a moça estamos ao vivo direto do canal imagens do sertão literatura de cordel gessiote morete uma excelente noite meu amigo iranete chaves brito boa noite meu povo 33 pessoas assistindo 39 likes vamos gravar aqui mais um romance de literatura de cordel meus amigos é o seguinte eu sei que todos vocês conhecem a história do cachorro dos mortos todos vocês conhecem né a história do cachorro dos mortos todos vocês conhecem acontece pessoal que o poeta Manuel Pereira Sobrinho ficou muito conhecido na época por fazer versões dos romances que já existia por exemplo Pouco Verde e Melancia é um romance que o Manuel Pereira Sobrinho fez uma versão entendeu e tantos outros romances Valdemar e Irene Valdemar e Irene que inclusive a dona Josefa gosta muito o Manuel Pereira Sobrinho fez uma versão Pedrinho e Julinha ele fez uma versão o Valente Zé Garcia ele fez uma versão o Manuel Pereira Sobrinho também fez uma versão do cachorro dos mortos João mas isso foi agora não pessoal isso foi em 1957 1957 mais de 70 anos tá bom foi agora não esse poeta esse poeta não viveu agora não foi há muitos e muitos e muitos anos então hoje eu vou ler pra vocês aqui o cordel do Manuel Pereira Sobrinho a versão O Cachorro dos Mortos tá bom essa versão aqui não é aquela versão do Leandro Gomes de Barros não é essa essa aqui é a versão do Manuel Pereira Sobrinho O Cachorro dos Mortos tudo bem meu povo então vamos lá O Cachorro dos Mortos do autor Manuel Pereira Sobrinho quem aí está comigo meu povo quem aí está comigo fala aí pra mim 42 likes 42 likes né meu povo 42 likes A Dona Josefa está comigo o Anônimo Brasil a Maria de Jesus o Anônimo Brasil que é o Agnaldo a Missy Cunha com a Valentina a Edilene Ferreira o Irenete Chaves Brito a Mariene Santos a Severina Maria a Carmelita Farias o Célio Pessoa esposo da minha querida seguidora Jurani a Gessione Moretti também está comigo e vamos lá gravar aqui o cordel é O Cachorro dos Mortos a Carla Silva muito obrigado mesmo minha seguidora aí Carla Silva vamos lá eu vou contar até 3 pra que o meu filho pegue o ponto de edição e aí nós vamos gravar o romance O Cachorro dos Mortos seu Caetano está por aí hoje Dona Josefa seu Caetano A Raila Teles está comigo está aí o nosso Pix o jcspindola arroba gmail.com caso você queira e caso você possa contribuir aí está aí o nosso nosso Pix é o jcspindola arroba gmail.com foi o nosso e-mail muito obrigado a todos vamos lá um São Paulo com certeza me responde que quem tem primeiro foi Severina Maria não entendi Severina Severina tem um tem um tem um vídeo que a minha mãe gravou está aqui no canal Severina não entendi Severina no comentário aí viu para eu poder responder para você São Paulo com certeza me responde tem que primeiro ele foi primeiro eu não entendi a Jurani está mandando uma boa noite boa noite Jurani eu não entendi o comentário não da minha amiga Severina viu mas vamos lá mas é que eu não entendi Severina é o que você falou aqui São Paulo com certeza me responde tem que primeiro ele foi primeiro foi a tua mãe ou pela pessoa que tu mandou não é seu peguei hoje eu não entendi ó se o vídeo estiver no meu canal é Severina se o vídeo estiver aqui no canal é meu pode ser na voz da minha mãe pode ser na voz do meu filho tá bom Francisco José tá bom Severina você vai saber se o vídeo é meu por aqui ó por aqui ó tá bem ó tá bem aqui nessa seta aqui ó amarela por aqui você vai saber beleza se o vídeo estiver aqui no canal ou se o vídeo estiver lá no canal secundário no nosso segundo canal o vídeo é nosso aqui tá bom minha querida amiga seguidora Severina beleza Deus te abençoe aí tá bom entendi sim sim entendi Severina entendi sim agora entendi o vídeo tá aqui no canal certo tá eu entendi agora eu entendi tá bom mas se estiver no canal o vídeo é nosso tá bom porque teve uma vez que a minha mãe gravou um vídeo aqui no canal tá bom se estiver no canal é nosso tá bom vamos lá então um dois três literatura de cordel imagens do sertão aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você dessa vez meu amigo minha amiga eu vou gravar aqui pra vocês o romance O Cachorro dos Mortos porém na versão do autor Manuel Pereira Sobrinho lembrando que aqui no canal tem outro romance O Cachorro dos Mortos que é de autoria do autor Leandro Gomes de Barros não é este aqui é a mesma história só que esse aqui é do autor Manuel Pereira Sobrinho hoje no dia 21 do 4 de 2022 este cordel está sendo gravado ao vivo depois esse cordel esse vídeo será editado e será postado aqui no canal o nome do autor é Manuel Pereira Sobrinho e o nome do romance é O Cachorro dos Mortos grande abraço Gessione Moretti eu vou pedir para você o seguinte pega este vídeo pega este comentário aí minha querida que você está fazendo aí depois você faz ele você faz ele em um dos nossos vídeos que o meu filho vai procurar para você porque aqui no bate-papo uma mensagem vai ficando em cima da outra e aí a gente perde o vídeo beleza Francisco José boa noite Francisco José Marineide Silva dos Santos boa noite Gessione Moretti boa noite tá bom minha querida amiga tá bom você entendeu grande abraço vamos lá Deus Senhor dos navegantes farol que brilha nos portos Senhor de todas as coisas alegria nos desportos dai-me a ideia de versar o cão cachorro dos mortos nessa obra provarei o poder do criador a lei da compensação dada pelo salvador enquanto um cão é fiel e estima o seu Senhor um cão fiel ao seu dono é um verdadeiro amigo pois por ele arrisca a vida no mais tremendo perigo e depois do dono morto ainda vela o seu jazigo e muitas vezes defende o dono da dura morte ou persegue o criminoso que lhe deu terrível sorte veja este grande exemplo que há tempos se deu no norte na província da Bahia perto de São Salvador Sebastião de Oliveira ferreiro e agricultor criava sua família com harmonia e amor vivia de sua arte e na roça trabalhava duas filhas costureiras e a esposa fiava e um filho jovem estudante que o velho tanto amava dona Maria da Glória era sua esposa amada nos nomes das duas filhas Angelita e Esmeralda Floriano era o rapaz de ação nobre e honrada Esmeralda e Angelita pareciam dois arcanjos o cabelo pelos ombros sem menores desarranjos ali era um paraíso elas dois divinos anjos perto da propriedade do senhor Sebastião residia um espanhol homem rico de milhão Elisiário Amorim homem de bom coração grande abraço para o seu Caetano Cosme porém tinha ele um filho por o nome de Valdivino rapaz de más intenções e que tornou-se assassino por sua depravação foi bem triste o seu destino a casa das belas jovens ele sempre frequentava para ver se Angelita a ele simpatizava mas dava passos em vão porque ela o odiava certo dia Valdivino resolveu se declarar perguntando a Angelita comigo queres casar estás no meu coração só a ti desejo amar Angelita sem demora a ele desenganou Valdivino com aquilo na sua alma se agravou porém fingindo contente para ela assim falou Angelita tu bem sabes que sou um rapaz solteiro dinheiro tenho bastante e meu pai é fazendeiro portanto sou a fortuna para a filha de um ferreiro disse ela mas não sabes nós vivemos costurando meu pai trabalha na arte minha mãe vive fiando meu irmão é empregado muito bem vamos passando portanto não me interessa de casar contra a vontade você é rico ou sou pobre mas não lhe tenho amizade procure então a que seja da sua sociedade Valdivino retirou-se mas com natureza aflita pensando qual era o meio de conquistar Angelita pois ela sem Valdivino achava a vida esquisita pois sem ela pois sem ela Valdivino achava a vida esquisita pensando ele em forçá-la porém viu que não podia o irmão dela era amigo do governo da Bahia e as consequências depois ele pensando temia pensou também em matar a Floriano irmão dela para dele ficar livre porque a quadra era aquela matar também Esmeralda e forçar Angelita Bela porém só faria isto por meio de uma emboscada e para não ser descoberta aquela horrenda cilada mas dizia meu dinheiro faz toda pena anulada foi quando naquela época segundo diz a história havia erro de extrema entre Bahia e Vitória Sebastião de Oliveira era quem tinha em memória o governo das províncias como tinham precisão de acertar os limites sem haver revolução chamaram o velho Oliveira aquela justa missão e seu filho Floriano foi quem levou o recado do governo da província conforme diz o tratado porém ao chegar em casa tinha o velho viajado pois um de seus animais tinha desaparecido e um amigo escreveu que lá tinha aparecido por isso Sebastião de casa havia saído razão porque Floriano em casa não o achou e contente nessa noite com as irmãs pernoitou deixou pro velho ofício pela manhã viajou calar um cachorro velho que Sebastião criava acompanhou Floriano porque muito estimava Floriano ainda ralhou porém o cão não voltava no trilho que Floriano pensava havia uma mata no flanco de uma colina despenhava uma cascata Valdivino esperava com a alma escura ingrata Valdivino que não pôde convencer a angelita achou que matando ele melhorava sua dita tocaiou-lhe no caminho com sua ideia maldita com Bacamarte na mão na mata se ocultou Floriano ia passando Valdivino alvejou ele caiu numa poça de sangue ali expirou calar o velho cachorro contra o bandido avançou ele puxou pela faca ao cachorro esperou deu mais de vinte facadas porém nenhuma acertou o cão voltou para casa aonde o dono morava uivava e muito latia como que o crime narrava coisa que qualquer pessoa vendo aquilo lamentava angelita e esmeralda logo ali se levantaram vendo do cão a lamúria na hora o acompanharam com corda para trazer lenha coisa nenhuma maldaram suponham que o cachorro estivesse agoniado porque Floriano havia de casa se retirado chegando nessa colina viram seu mano estirado meu povo eu vou pedir para você deixar aí o seu like para você deixar aí o seu like porque isso ajuda muito estamos aí com 27 pessoas assistindo ainda não deu like não perca tempo deixa aí o seu like poeta da saudade meu amigo poeta da saudade grande abraço viu grande abraço mesmo vamos lá deixa eu voltar aqui uma página aqui angelita e esmeralda logo ali se levantaram vendo do cão a lamúria na hora o acompanharam com corda para trazer lenha coisa nenhuma maldaram supunham que o cachorro estivesse agoniado porque Floriano havia de casa se retirado chegando nessa colina viram seu mano estirado vendo Floriano morto caíram em cima chorando valdivino que estava sua arma carregando em esmeralda fez ponto a arma foi disparando angelita coitadinha vendo sua irmã cair em sangue se esvaindo correu a ela acudir viu valdivino sorrindo do pé da moita sair ela disse miserável bandido sem coração me dizes porque mataste minha irmã e meu irmão ó meu Deus triste destino macabra situação eu não te quis nem te quero pois não te tenho amizade com teu instinto de fera fizeste tal crueldade que tinham meus dois irmãos entre nossa inimizade valdivino foi dizendo não quero ouvir discussão fiz isto por teu amor e não faça alteração porque aqui nem Jesus pode te dar salvação nessa conversa calar no assassino avançava mas ele se defendia o cão pouco alcançava de choro a pobre da jovem em lágrimas se desmanchava lembrando pra quem assistir este cordel em outro momento que aqui é a versão do autor Manuel Pereira Sobrinho não é a versão original do poeta Leandro Gomes de Barros deixe o seu like valdivino deu um pulo e com ela se abraçou rolou com ela no chão bem uma hora lutou rasgou todo o seu vestido mas ela não lhe aceitou então em dado momento ela o lindo braço ergueu com toda a força que tinha no rosto dele bateu ele cravou lhe o punhal Angelita esmureceu quando a mão na punhalada ela para o céu olhou vendo o sangue que corria numa pedra se encostou e numa voz de aflição quase chorando exclamou calar calar te arriscaste pelos teus donos morrer lutastes tanto por mim a fim de me defender porém como não pudeste Deus há de te proteger um dia meu bom calar pelo decreto divino tu ficarás imortal pois é este o teu destino levando as mãos da justiça este cruel assassino valde vindo nessa hora zombando deu gargalhada e disse não me quiseste foste desaventurada por ti morreu teu irmão morrestes tu e esmeralda ninguém viu e nem ouviu eu tornar-me criminoso e se fosse descoberto meu pai é um poderoso me tirava da sentença eu folgaria em repouso este cachorro não fala de modo algum te redime daqui a pouco tu morres viverás noutro regime e nem mesmo esse teu Deus descobrirá este crime a angelita disse monstro eu estou neste degredo morrendo inocentemente porém fica este arvoredo e este velho cachorro para desvendar o segredo do alto Deus está vendo tua grande malvadeza dirá na hora oportuna e tu não terás defesa passarás a mesma dor pagando tua vileza as flores são testemunhas e um dia elas dirão este pé de barauna te fará acusação da morte da minha irmã da minha e do meu irmão tua própria consciência um dia te acusará calar dirá a justiça e teu dia chegará tu tens de te arrepender e o justo te julgará perdoa tua fraqueza e a tua covardia porque o homem de bem não faz tal selvageria e nem força uma donzela que não lhe tem simpatia satisfeita vou morrer pois Deus me recebe honrada teu desejo indecoroso tornou-se em cinza espalhada vejo a coroa de flores pra mim no céu reservada lá eu direi a Jesus que na vida nunca amei morri pela minha honra e mal algum pratiquei só o mal que fiz na terra foi porque te perdoei nessa hora em torno dela um poço de sangue havia afeição dela fugindo a face pálida e tão fria mas vendo calar rosnando baixinho a ele dizia calar volte para casa diga mamãe que eu morri varada por um punhal e da matéria esqueci só me sinto conformada porque pra isso nasci deu senhor a voz entrego de muita boa vontade meu espírito de virgem e deixo a humanidade ingrata e lhe perdoando a traição e a maldade a mão que estava no peito na última hora arreou ela exausta coitadinha para a direita tombou com um sorriso nos lábios naquele prado respirou nesse momento calar ouviu junto da cascata o pio de um corujão bem no coração da mata passou um rasga mortalha por cima da catarata nesse alto crime nesse ato o criminoso de tudo se arrependeu e quase desanimado dali desapareceu calar uivava tão forte que até a mata gemeu chegava até o lugar onde Angelita jazia com Esmeralda e a irmã caídas na terra fria se enrolava em Floriano e tristemente grunia Floriano estava morto bem no centro da estrada Angelita ao lado esquerdo e à direita Esmeralda a cena mais comovente daquela era passada Esmeralda debruçada à direita do irmão com uma mão estendida e a outra no coração os cabelos espalhados ensanguentados no chão e Floriano que estava à esquerda de Esmeralda tinha uma das mãos aberta estendidas na estrada enquanto que a outra mão se conservava fechada Angelita no seu canto sem o menor desarranjo olhava por firmamento parecia até um anjo ouvia a música celeste tocada por um arcanjo calá contemplando os três cada um ele beijou uivou demoradamente até pranto derramou como quem dá um adeus e dali se retirou correu até a morada no desespero e uivando dona maria da glória nisso foi se levantando o cachorro olhava ela com ar de quem vai chorando dona maria saiu um tanto desconfiada calá seguia na frente fazendo a maior zoada ela cheia de espanto seguiu pela dita estrada adiante vê o cachorro parar no certo lugar ela deu com os três mortos e tratou de examinar reconhecendo os três filhos ali teve que pasmar voltou coberta de prantos fazendo enorme alarido quando em casa foi chegando já encontrou o marido quase sem poder a fala quase sem poder falar contou-lhe o acontecido ele nem ouviu direito correu logo a todo pano o cachorro acompanhou num sentimento tirano achando morta angelita esmeralda e floriano voltou em casa ligeiro a esposa interrogou ela de nada sabia por isso nada contou ele selou um cavalo pra capital viajou lá contou toda a justiça o triste acontecimento o governo se encheu do maior constrangimento seguiu junto ao local naquele mesmo momento nada lá pode saber mas o cachorro calar bastante uivava e latia não queria nem deixar removeram os três defuntos desse sangrento lugar e naquele verde prado fizeram sepultamento edificar uma capela prova do falecimento das três almas inocentes que sofreram esse tormento nos oito dias depois dona maria morreu sebastião de oliveira com dez dias faleceu só ficou o cachorrinho cumprindo o destino seu o dia inteiro nas cruzes toda hora o cão ivava dormia na cruz do meio e as outras vigiava o crime ninguém sabia porque calar não falava o governo ofereceu o emprego de valor e vinte contos de réis para qualquer um senhor que achasse o criminoso praticante desse horror porém não aparecia quem desse uma informação porque somente calar sabia a situação porém porque não falava não dava explicação até seu elisiário o pai do tal valdivino dava quantia avultada na pega do assassino sem saber que era o filho que fez cruel o desatino no lugar daquelas mortes era uma encruzilhada nasceu um jardim de flores que parecia de fada então dessas lindas flores cada cruz era enfeitada surgiram muitas promessas houve milagres provados a notícia se espalhou que os três assassinados devido a sua inocência estavam santificados e já no ano seguinte começou uma festinha venerando aquelas cruzes e também a capelinha até o governador todo ano a festa vinha da capital da Bahia na véspera de ano novo a gente se reunia vinha todo aquele povo e o lugar das três cruzes se enchia como ovo em 809 a festa estava animada o bispo governador e um general da armada estavam num pavilhão dessa festinha sagrada nisso o general olhou viu o cachorro chegar e naquela cruz do meio começou ele a uivar depois beijar as três cruzes e ali triste se deitar o general perguntou de quem era aquele cão por não saber do passado então nessa ocasião o bispo lhe disse tudo calar prestando atenção quando o general ouviu todo aquele conteúdo disse que triste desgraças disse que triste desgraça é preciso muito estudo para descobrir este crime só o cão sabe de tudo se se achasse o assassino fosse no sul ou no norte dentre todos seus algozes seria eu mais forte e com minha própria mão daria-lhe dura morte calar ouvindo a palavra lá da cruz se levantou chegando-se ao general os pés do mesmo beijou em sinal de agradecido depois para a cama voltou e como era no prado a mata estava encostada assim que calar voltou viu uma cobra enrolada bem na cruz de angelita ele a fez estrangulada esta cena de calar chamou bastante a atenção depois que matou a cobra sem levar um arranhão no mesmo canto deitou-se como quem não fez ação todo mundo acreditou que o cachorro sabia quem matou os seus senhores esse falasse dizia porém como não falava o mundo não saberia mas porque a mão divina pesa sobre todo o ser para o amor ou castigo conforme o que merecer não há quem possa evitar o gozo ou parecer valdivino de amorim depois que silenciou a voz daquela família nunca mais ali passou e como também calar nunca mais o encontrou era uma tarde nublada o ar estava sereno a festa ia animada soprava o zéfiro ameno e algo de anormal surgia nesse terreno os lindos galhos das plantas sinalizavam alegria as flores davam perfumes que no campo recendia o sol entre o nevoeiro de vez em quando sorria nós estamos ao vivo direto do canal imagens do sertão literatura de cordel meu amigo João do pastel grande abraço quem ainda não deixou o like não perca a oportunidade de deixar o seu like e assim ajudar o nosso canal imagens do sertão chegou nisso um cavaleiro com chapéu de cetim trajado de roupa branca muita gente disse assim este é o fazendeiro valdivino de amorim três anos eram passados sem nada se descobrir calar vivendo nas cruzes sem um minuto sair até que o tal assassino veio no local surgir havia ali nessa festa dele a linda namorada que ali foi romper o ano de seus pais acompanhada valdivino não maldava de cair na emboscada assim que ele chegou calar começou rosnar avançou no rosto dele querendo mesmo rasgar uivava e se arrepiava de fazer admirar o general detetive disse pro governador juro como criminoso é este nobre senhor que acaba de chegar mostrando brilho e valor disse o bispo este senhor é valdivino amorim o governo disse então foi este monstro caim autor da selvageria isso bem parece a mim e nessa hora calar já pelo chão arrolar fitava bem para o céu como quem quer confirmar fazia tanta lamúria que faz pena se contar o general pesquisando tomou a aproximação de valdivino amorim ele disse cidadão cheguei aqui até a mesa ele chega aqui até a mesa ele lhe disse pois não sentou-se ali bem contente o senhor bispo falou valdivino foi você que o crime praticou na família de oliveira pois o cão já confessou cão não fala senhor bispo valdivino respondeu como se pode provar que o criminoso sou eu eu gostava de angelita e o pai era amigo meu o general disse agora acabou de relatar talvez ela não lhe amasse o senhor para se vingar matou ela e os dois irmãos para nenhum denunciar e calar enfurecido em valdivino avançou com os olhos como fogo e só não estraçalhou porque nas costas do bispo o monstro se agarrou chegou nisto uma criança com uma carteira na mão já velha porém perfeita com a seguinte inscrição hoje eu mato o floriano que da angelita é irmão e se não puder matá-lo hoje mesmo levo o fim a angelita não me quer tenho que fazer assim salvador 13 de julho assina a V de assina a V de Almorim o bispo vem da carteira a criança interrogou meu filho esta carteirinha aonde você achou disse a criança no ninho e com medo lhe entregou disse a criança seu padre eu caçava um passarinho lá naquela barauna desmanchando o grande ninho encontrei esta carteira mas tudo está inteirinho o bispo se levantou e chamando o general o governo e valdivino até o dito local sem explicar nada a eles até a hora final lá na velha barauna vira um ninho desmanchado o pau em que valdivino ficou ali encostado para fazer as três mortes o tronco embaixo era ocado o bispo ao general a carteirinha mostrou este é o chefe da província que quando leu se espantou valdivino quis correr o general segurou e foi dizendo você só merece o menosprezo destruído as donzelas e um rapaz indefeso descubra logo a verdade de minha ordem está preso quando Calá ouviu isto correu depois se deitou fez diversas piruetas foi ao general beijou gruniu em sinal de alegre e pelo chão embolou nesse momento remorso atacou a valdivino que perante a autoridade confessou o desatino que praticara e porque tornou-se nesse assassino o povo daquela festa logo depois de ouvi-lo avançou para rasgar valdivino vendo aquilo pediu ao governador e ao bispo para garantí-lo o general nessa hora mandou que dessem a Calá um lombo porém de alegre nele o cão não quis tocar acompanhou valdivino até na prisão chegar quando elisiário soube ficou em perturbação para retirar o filho daquela situação disse eu irei tentar ainda que gaste um milhão foi a noite na cadeia e disse ao carcereiro se quer soltar valdivino eu lhe dou muito dinheiro duzentos contos de réis você vai para o estrangeiro o carcereiro lhe disse isso não posso fazer pois o governo me mata de nada vai me valer elisiário ainda disse tenho aonde lhe esconder porém de modo nenhum o carcereiro aceitou o velho voltou para casa velando a noite passou e a mídia madrugada o coitado de desgosto se enforcou a noiva de valdivino sabendo o que aconteceu envergonhada na hora tomou veneno e morreu a mãe dele morreu louca tudo o que tinha perdeu com três dias a justiça reuniu-se para julgar o monstruoso amorim presente o fiel calar e a pena competente foi mandá-lo e degolar nesse tempo era império e havia forca armada zeferino era carrasco alma muito desgraçada valdivino controlou para fazer uma cilada disse valdivino eudote de minha herança metade se me puser um cavalo no sair desta cidade e me salvar deste golpe do cada falso em verdade o carrasco interesseiro o valdivino acertou comprou um belo cavalo ligeiramente guardou ensinou a valdivino e pela quadra esperou na hora que valdivino subiu para ser enforcado antes de pisar na tábua zeferino assim de lado deu um golpe de mentira e soltou o condenado valdivino escapuliu entre a multidão pulou o povo julgando morto para longe se afastou ele já na direção do cavalo pinicou impaciente calar vendo aquela confusão farejando valdivino seguiu sua direção de vez em quando um latido e não parava o rojão valdivino volteava nos becos na disparada porém com medo do povo tinha a vida atrapalhada de calar no mocotó ele ouvia a cascalhada o cachorro abucanhou de cheio no mocotó puxando o cabra caiu gritando a cu da vovó o povo que vinha atrás emborrachou liocipó então o povo zangado de corrente o amarrou ele voltou para a forca toda história ela contou entre eles eferino o povo se revoltou nesse mesmo dia tarde foi eferino enforcado e logo mais valdivino por outro carrasco honrado calar abanava a cauda com o peito desabafado depois enterraram os corpos tudo calar assistiu e marchou para o general beijou-lhe os pés e saiu como quem diz obrigado a justiça se cumpriu depois do sepultamento o general procurou calar por todos os cantos porém a nada encontrou nem notícia dos vizinhos porque ninguém informou porém no lugar das cruzes um caçador que passava viu quando calar chegou das cruzes se aproximava o caçador curioso foi ver do que se tratava o cachorro ali chegou beijou a primeira cruz depois beijou a segunda ali raiou uma luz como na hora tristonha que morreu o bom Jesus e em seguida o cachorro a terceira cruz beijou olhou para o infinito ali se apocurou beijou o chão onde estava entre as cruzes se deitou o caçador vendo aquilo foi olhar o cão de perto mas ele já estava morto entre as cruzes do deserto o caçador na cidade contou tudo muito certo lá espalhou-se a notícia do que passou-se afinal e o general sabendo daquele amigo leal foi requerer do governo para o cão um funeral e sendo bem apoiado o general a juntou o povo da capital e para as cruzes rumou lá encontrando Calar com honras o sepultou mandou eleger um túmulo com decentes esplendores no qual botou uma placa com letras de várias cores Calar o cachorro amigo e fiel a seus senhores o caçador que havia visto Calar falecer era grande testemunha pois o viu também nascer de todo caso sabia sobre o cão vai nos dizer Calar este velho cão no dia do nascimento foi jogado pelo dono desprezado no relento Sebastião de Oliveira passava nesse momento pegou o pobre cãozinho para sua casa levou com muito mimo e carinho o inocente criou pois o nome de Calar como se celebrizou ele botou-lhe esse nome do verbo silenciar porque calado o achou já perto de expirar não grunia nem latia o sentido era calar Elisiário Amorim era o pai de Valdivino não sabia que mais tarde por um desígnio divino aquele cão serviria para cumprir um destino ainda hoje na Bahia a quem conte toda a história foi um drama que passou-se e não saiu da memória da família de Oliveira só o cão teve a vitória do povo de Elisiário um vivente não ficou de toda sua fortuna o governo se apossou deu de esmola a pobreza e a gazeta publicou Sebastião de Oliveira Esmeralda e Angelita Dona Maria da Glória não tiveram boa dita porém do acontecido tem a história bonita Floriano se acabou o seu último sono dormiu mas seu nome não morreu a sua alma Deus conduziu lá na presença dos anjos na glória ele sorriu eu feroz Valdivino na vida nada arranjou morreu como desgraçado a história registrou e toda sua família na miséria se acabou Maria da Glória é Santa Angelita e Esmeralda na capela das três cruzes ostenta sua grinalda ergueu-se lindos ciprestes levando aromas a fralda por isso devemos ser escolhidos do Senhor respeitar a honra aleia elevar nosso valor inspirados neste drama rejeitemos a má fama amemos o Criador literatura de cordel imagens do sertão 33 pessoas nos assistindo pessoal eu acho que dá para aparecer mais likes aí não dá dá ou não dá deixa aí pessoal porque esse pessoal que está assistindo aí é gente que chegou depois também deixa o like para ajudar o canal imagens do sertão literatura de cordel meu amigo minha amiga é muito importante quando você deixa o seu like e aí meus amigos o que vocês acharam desse romance a versão do poeta Manuel Pereira Sobrinho quem ainda está comigo quem ainda está por aí comigo fala aí para mim eu estou aqui deixa o like deixa o like deixa o like vamos lá poeta da saudade Raila Teles Mariene Santos Carla Silva Joana Nascimento boa galera cheguei agora Gensione Moretti Anônimo Brasil José Faviera Tereza Gomes Maria de Jesus Severina Maria Com Heitor Carmelita Farias Hamilton Antônio Célio Pessoa A Jurani também está por lá Meu amigo minha amiga para quem quiser de alguma forma contribuir conosco está aí o nosso pix é o jcspindola arroba gmail.com a minha amiga Carla Silva está aí comigo é a dona Josefa Vieira também né acho que sim a dona Josefa Vieira também deve estar ali sim sim Gensione Moretti eu peço sim para compartilhar no facebook compartilhar pelo whatsapp compartilhar em todos os locais que vocês puderem compartilhar nós temos um grupo no whatsapp eu vou deixar o link do grupo do whatsapp para quem quiser participar vou deixar o link aí beleza do nosso grupo do whatsapp você pode sim compartilhar em todos os locais que quiser e puder compartilhar ajuda muito o compartilhamento tá bom pessoal compartilha 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 aí o canal porque isso ajuda ajuda muito ajuda muito ajuda deixa eu pegar o link aqui pronto copiei aqui o link eu vou mandar o link vou mandar o link aí para você vai que a pessoa quer entrar né no 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 tá aí ó o link do zap caso a pessoa queira queira participar beleza meu povo é o seguinte eu vou ler mais um mais um cordel quem tá animado aí ainda quem tá animado aí quer ouvir mais o cordel aí a Carla Silva está comigo a Carla Silva minha amiga Carla Silva está comigo papais o pessoal colocou as fotos né lá no whatsapp e eu vou falar a verdade para você é com todo respeito mesmo assim com todo com todo respeito mesmo com o máximo respeito né a Carla Silva é uma mulher muito bonita não que os demais não sejam tá os demais pessoal as demais pessoas também são muito bonitas a Carla Silva é uma mulher muito bonita tá de parabéns a a dona Josefa e o seu Caetano aí estão de parabéns tem aí uma família muito bonita na verdade a família da dona Josefa de modo geral é muito bonita eu falo isso aqui com o máximo de respeito o máximo o máximo o máximo beleza muita gente bonita lá muitas fotos de gente bonita aqui no grupo imagens do sertão muita gente bonita mesmo bastante gente bonita tá bom tem uma moça lá que postou as fotos dela com as filhas também as filhas muito bonitas a mãe também muito bonita a Joana uma mulher muito bonita todo mundo muito bonito tem lá a Luzia eu achei aquela foto linda eu acho que a Luzia né com o esposo dela se não me engano eu não sei se é o esposo eu não sei mas é a Luzia pessoal Luzia que postou uma foto linda 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 tá então assim é e o meu nome é não quando a gente fala aqui a gente sabe né que a gente fala com o maior respeito né a gente sempre fala aqui é com o maior respeito mesmo é se a pessoa é bonita não tem como falar que a pessoa é feia né então vai sempre falar mesmo que é bonita é e aí é muita gente bonita mesmo no grupo muita gente mesmo a foto da Luzia com o esposo eu achei muito bonita é pois é não eu imaginei que era o pai dela eu não sei nem da onde que eu falei aqui essa hipótese de ser esposo peço um milhão de desculpas é lógico né dá de ver claramente que é o pai falei aqui uma grande besteira uma grande bobagem é o que eu sempre falo pessoal nós somos seres humanos somos falhos erramos tá na cara pela foto que é o pai da moça e eu aqui não sei porque que eu falei assim não sei se é o esposo é claro que não é o esposo né falei bobagem aqui falei bobagem mesmo e e peço perdão porque todo mundo às vezes fala besteira tá na cara tá muito óbvio tá muito lógico que ali é o pai da moça peço um milhão de desculpas peço um milhão um milhão de desculpas mais uma vez vou repetir reiterar meu pedido de desculpas tudo bem tá na cara que é o pai da Luzia uma foto linda uma foto linda é e é isso aí tá bom meu povo vamos gravar mais um cordel então deixa eu só eu vou só abrir aqui o portão pra minha família minha família tá chegando da igreja só vou abrir o portão aqui só um instante é nem o portão vou abrir a porta porque a chave lá do portão de cima eles tem vamos lá meus queridos 49 likes será que mais ninguém vai dar o like pessoal eu tô aqui demorando porque eu tô descansando a garganta tá bom tô descansando a garganta mesmo tá bom mas nós vamos gravar nosso último romance segura segura o áquila aí ó o áquila não entrar ele vai fazer bagunça então vamos lá meu povo tô só descansando a garganta aqui beleza coisa rápida pessoal questão de poucos segundos tá ah o romance o romance é o Chico Cobra Choca quem conhece aí não é o Antônio Cobra Choca é o Chico Cobra Choca quem conhece esse romance tá no canal viu pessoal Chico Cobra Choca lembrando 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 que não é o Antônio Cobra Choca é o Chico o Chico Cobra Choca pessoal hoje nós temos no canal mais de 800 romances de literatura de cordel nós temos 870 romances fora as regravações e fora as edições romances inéditos nós temos 870 870 e repito nós temos muitas regravações que não são contadas nós temos muitas edições de gravações ao vivo que também não são contadas tá bom então vamos lá 1 2 3 literatura de cordel imagens do sertão aqui João Carlos espindola com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você dessa vez meu amigo minha amiga nós vamos gravar aqui um romance do autor manuel caboclo e silva o valente cobra choca na pega do lobisomem lembrando que aqui não é o romance do antônio cobra choca lá é outro romance esse aqui é o romance esse aqui é o romance do valente cobra choca na pega do lobisomem lembrando que hoje no dia 21 do 4 de 2022 este romance está sendo gravado ao vivo porém em outro momento este vídeo será editado e será postado no canal de forma individual também ressaltando que os vídeos que são editados eles não entram na conta dos mil romances de cordel porque esses romances aqui são romances que já estão no canal e nós apenas gravamos ao vivo e depois editamos a transmissão eu estou sentindo falta da seguidora Juraci Pinheiro estou sentindo falta da seguidora Juraci Pinheiro irmã da minha querida seguidora Jurani pessoa vamos lá a o valente cobra choca na pega do lobisomem deixa eu ir lá para a página 1 aqui neste romance eu descrevo coisa de antigamente como bem na paraíba quando tinha pouca gente terra de moça bonita e cangaceiro valente é a terra do seu Caetano Cosme da Silva e da dona José Favira neste romance eu descrevo coisa de antigamente como bem na paraíba quando tinha pouca gente terra de moça bonita e cangaceiro valente fazia gosto se ver as festas de apartação vaqueiro correr no campo derrubar o barbatão e o tiro do bacamarate nas noites de São João antigamente se via as coisas mal assombradas as 12 horas da noite se via as almas penadas na sexta os lobisomens correndo pelas estradas você já viu lá seu Caetano lobisomem correr pelas estradas já viu dona José Favira o poeta que está falando que lá na paraíba tinha no ano 65 do outro século passado na fazenda Pitombinha município de condado morava ali seu Francisco amarelo empapuçado lhe chamavam cobra choca sem ter de família o nome criado por uma velha trapilho passava fome preparou uma arataca para pegar lobisomem preparou a armadilha no passar de uma porteira pegou uma mula preta que vinha da gafieira disse ela não descubra eu dou-lhe uma boa feira tirou da bolsa e lhe deu um comprido jaquetão uma graveta de laço um colete de algodão Chico depois de vestido se pareceu uma mão quando viu-se bem trajado disse a sorte vai mudar eu com uma roupa desta já posso me apresentar em qualquer repartição ligeiro vou me empregar disse mamãe vou embora da velha apertou a mão a velha disse meu filho partiche o meu coração lembra os conselhos meus para te livrar do cão ele saiu pelo mundo sem uma casa encontrar num lugar bem esquisito ouviu um búzio tocar disse ele a fortuna começando a me chamar adiante ele avistou a fazenda de Conrado de nome fornalha preta matava gente queimado quem descobrisse o segredo tinha de morrer torrado na porteira da fazenda tinha uma cobra enroscada a terrível cascavel trouxe no braço enrolada na frente do capitão matou-a com uma dentada João Conrado quando viu do rapaz o heroísmo disse esse cabra me serve para entrar no banditismo já conheci que este moço enfrenta qualquer abismo bom dia seu capitão como vai como passou João Conrado perguntou-lhe como se chama o senhor me chamam de cobra choca as suas ordens estou saiba vossa senhoria que não tive educação fui criado por uma veia coberta de precisão como sou um homem honrado preciso ganhar o pão neste mundo de meu Deus eu nunca tive um patrão fui criado lá no mato vivendo pelo sertão só tem uma coisa major eu brigo até com o cão cobra choca não sabia da fama deste bandido nem dos crimes e misérias que ele havia cometido na presença da esposa assassinava o marido mais de duzentas viúvas este bandido deixou mocinhas de boa fé este monstro carregou para não ser descoberto dentro do fogo queimou nesta fazenda maldita polícia não encostava distante umas vinte léguas o bandido dominava uns sessenta cangaceiros nesta fazenda morava como tudo tem seu dia um tal bandido encontrou um cabra de vida torta na sua porta chegou foi o chico cobra choca seu nome identificou o capitão disse rapaz ouvi falar no teu nome eu vou dar-te um emprego para pegar um lobisomem ou você pega esse bicho ou esse bicho te come chico disse agora mesmo se a sorte me proteger na primeira sexta-feira vou trazer para você o lobisomem amarrado para todo mundo ver parar a conversação porque falou um criado dizendo entre patrão o almoço está botado o capitão disse vamos você é meu convidado com dois minutos depois já se achava sentado perguntou um cangaceiro quem é este empapuçado que parece um papavento ou bicho feio danado cobra choca deu um pulo que a mesa revirou pisou por cima dos pratos e o cangaceiro agarrou primeiro tomou-lhe o rifle pisou de pé e quebrou os dois ali se agarraram murro vai murro vem o cangaceiro pulava e o cobra choca também disse o capitão não briga disse o capitão na briga não é para entrar ninguém entraram pela cozinha saíram do outro lado no coice e na rasteira cobra choca era treinado não matou o cangaceiro mas deixou escambichado tomou-lhe a faca e o revólver entregou ao capitão disse o capitão é seu deu-lhe mais um mosquetão ele disse não senhor não precisa de armação agora seu cobra choca passa a noite ali deitado dormindo naquela rede que fica do outro lado respondeu Deus respondeu Deus que me livre de eu dormir dependurado de manhãzinha o criado para ele veio trazer um prato de coalhada ele olhou só fez dizer isso aí a noite pôde Deus me livre de comer mais tarde veio o café que o patrão lhe mandou pegou com as duas mãos no bule mesmo tomou isso aí esteira de rico na bandeja se sentou no outro dia bem cedo lhe falou o capitão foi dizendo cobra choca toma tua direção ou tu pegas o lobisomem ou vai morrer no porão quando esse bicho aparece a tudo ele mete medo briga com mais de dez homens ninguém descobre o segredo corre em sete províncias até o dia bem cedo de muito longe se vê bem na testa um esporão faísca fogo nos olhos tem força como dragão rasga o fato e bebe o sangue de qualquer um valentão cobra choca ouvia tudo que o seu patrão lhe dizia como todo como todo besta tem a sua sabedoria preparou uma arataca na tarde do mesmo dia fez um ponto na espera do lobisomem passar quando deu a meia noite ouvi um bicho roncar ele abriu a arataca para o lobisomem entrar no meio da encruzilhada ele fez a armação encruzou um sacatrapo e fez um signo salomão pegou quatro lobisomem nesta mesma ocasião em cada monstro asqueroso o cordão bento amarrou enganchado um no outro fez uma fila e marchou às quatro da madrugada na fazenda ele chegou o gado saiu do curral o rando apavorido o cachorro da fazenda tinha desaparecido os cangaceiros da guarda a tempo tinha fugido os lobisomes esturravam o fumaceiro cobria davam cada rabanada que a terra estremecia que a terra estremecia soprava o fogo da venta que a labareda cobria era uma noite de chuva muito tenebrosa e fria das nuvens as faixas de fogo de quando em quando descia em cobra choca chamava mas ninguém não atendia a velha disse meu velho parece que alguém te chama o velho disse me ajuda levantar-me desta cama parece que a cirula já está virada em lama o velho ouviu a zoada dos bichos na confusão disse chega minha velha mete o dedo passa a mão disse a velha é uma coisa já melei foi minha mão chama logo um cangaceiro para vir me ajudar disse a velha não tem um fizeram foi desabar agora o que faço eu sem poder me sustentar Chico gritou abre a porta que eu quero entregar os bichos que prometi isso não posso faltar ou vem abrir esta porta ou manda os bichos quebrar tem bicho na sua prova devera se transformando outros já virando gente pois a hora está chegando o capitão veio abrir a velha lhe segurando veja agora capitão nossa vida é um segundo quem faz tudo o que deseja cai no abismo profundo o homem tem um lugar que ocupa neste mundo Chico falou com os bichos me respondam nesta hora porque vivem atribulados a correr de mundo afora disse um não acredito na virgem nossa senhora o segundo também disse a minha mãe desprezei ela me dava conselhos porém eu nunca tomei nesta miséria de vida correndo me acabei falou agora o terceiro desprezei nosso senhor fui levantador de falso infame conspirador agora vivo no mundo como fogo corredor já o quarto respondeu fui assassino e ladrão derramei o sangue humano sem nenhuma compaixão não me sai da consciência a maior tribulação agora vocês me digam há quanto tempo andam assim responderam de uma vez este tempo não tem fim está fazendo cem anos que tombamos no marfim Chico cobra choca disse vão-se todos para o além o capitão perguntou-lhe que mistério você tem respondeu é neste mundo não fazer mal a ninguém disse o capitão Francisco você merece renome Chico disse a terra dá e aqui mesmo a terra come só garanta aqui no mundo ninguém vê mais lobisomem é isso aí aqui tem um verso do poeta Manuel Caboclo e Silva Manuel Caboclo e Silva ao poeta deseja números de felicidade o tanto que ele almeja e a tu que ajuda o poeta é peço né alguma coisa assim quero que Deus te proteja alguma coisa assim com as cordas do coração a tua vida unida está brasileiro de renome o bom Deus te ajudará com cordas com folheteiro lendo esse teu dinheiro o Deus do céu aumentará é isso aí é um verso do poeta Manuel Caboclo e Silva na época né que ele fez o cordel a propaganda aí pedindo pro povo comprar o cordel dele é isso aí estamos chegando ao fim de mais uma transmissão andava de bando vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ó vou fazer uma oração para encerrar tchau poeta da saudade vou fazer uma oração só para encerrar a nossa noite Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas porque Deus nós erramos toda hora viu e não nos deixeis cair em tentação mas livai-nos de todo mal e perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos tem ofendido meu Deus em nome de Jesus eu te peço proteja cada um dos nossos seguidores dê aí uma boa noite de sono amanhã quem vai trabalhar eu vou trabalhar amanhã que Deus nos abençoe nos dê um bom dia de trabalho e que assim seja para todos nós meus amigos que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima eu não sei se amanhã vai ter transmissão mas eu aviso no canal beleza? se amanhã tiver transmissão eu aviso no canal para todos vocês beleza? que Deus nos abençoe nos proteja nos guarde de todo mal valeu meus amigos obrigado 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 a cada um de vocês sem exceção obrigado que Deus nos abençoe que Deus nos guarde que Deus nos proteja e até a próxima se Deus quiser se amanhã tiver cordel eu aviso para vocês lá no grupo tchau pessoal uoh uoh uoh